Olá, gurizada! Gilberto aqui! Quarta parte de Salt and Sacrifice. Vamos lá, exatamente do ponto que a gente parou, dando aquela voltinha de modo acelerado, como a gente já combinou outras vezes. Aqui sempre eu dou uma reduzida quando chega no nível, né? Então estamos lá, nível 46. Maravilha! Vamos subir de nível e tudo que a gente está focando agora, então, é em Arcana. Qual que é o objetivo? A gente quer chegar na Arcana 40, tá? E vamos ficar com as nossas magias muito, muito fortes. Vai ser cada vez mais tranquilo enfrentar esses bosses. Então, a ideia é que todas as habilidades que eu estou pegando são focadas na Arcana. Muito bem! Sempre vai estar acelerado aqui nesse trecho, então, quando não houver novidades. Quando eu for fazer um upgrade ou comprar alguma coisa, vou reduzir, então, o tempo, tá? Vamos lá, voltando, então, para a primeira área do game. Vamos fazer a última caçada deste mapa. Então, vamos encerrar este mapa. Me teleportei aqui. Opa, não era esse. Agora sim, estamos no lugar certo, no Charco Limo Cinza. E aqui, então, a gente vai começar a caçada ao último mago deste mapa. A gente tem caçado todos os magos, cada mago nomeado. Então, ele dá um troféu. Vocês viram? E eu acho que praticamente a metade dos troféus do game são de derrotar, então, os magos, que é o que a gente vai fazer. Bastante já está fazendo. Então, a gente vai começar a caçada ao mago. Ali que a gente estava, tá? Mostrei a salinha, que é onde terminou o vídeo passado. Então, a gente conversou com aquele NPC, bem naquele local. E eu mostrei para vocês também onde a gente se teleportava aqui, né? Então, para se localizar onde a gente parou, agora sim, estamos na mesma página. E aqui, na esquerda, então, a caçada ao mago Varen Ovin. É isso aí. Ele é um Venomante. Então, Venom Varen Ovin, a ira mais vil. O cara é terrível, mas não para nós. Nós vamos passar tranquilamente eles com a nossa build aqui. Já está muito boa, de magia arcana. Show de bola. Vamos lá, então, ir atrás desse rapaz aqui. Cuidado aí com os vampirinhos. E seguindo, então, para cá, ele começou já a chamar os bichinhos aí que vão atacar com ele. Então, está aí ele, esse aqui, o Venomante. Nosso poder agora, ele não vai ser problema. Ele portou para cá, deixando sempre, então, os inimigos que se enfrentarem para economizar nosso esforço. Então, parece que ele vai rapidão, tá? Se eu não estou me protegendo tanto, então, ele está bem tranquilo de matar. Está indo para outros lados. Aqui, ó. Pegando ele aqui. Prontinho, já se teleportou. Nossa, pegou um bicho feioso aí. Então, aqui está, ó. Temos toda a volta, tá? Ali, então, está o... O farol. Ih, esse cara não vai deixar eu fazer as coisas que precisa, mas que cara chato. Agora sim, poxa. Tenho certeza que isso acontece com vocês também. Então, vamos lá. Daquela salvadinha. Vocês já sabem, né? Salvar durante uma caçada de mago. Reseta os inimigos do mapa, mas não interfere em nada na caçada. Então, nos ajuda. Isso aqui vamos usar a nosso favor. Então, não interfere na caçada. Nunca salvar durante esses momentos. Vamos lá. Jogando aqui. Normalmente, eu jogo mais para cima. Vocês vêm para acertar o chefe. Só quando quer acertar os inimigos mesmo. Muito bem. Foi para a direita. A gente vai voltar para as cavernas, então. Vou aqui por cima. Mais aquela salvadinha para garantir que já está chegando. Daqui a pouquinho é a hora de enfrentar ele como chefe. Então, aqui vai ser o último safe antes dele como chefe. Mas não precisa se preocupar. Está tudo bem tranquilo. Tenho certeza que vocês não vão ter problemas. Quem está seguindo a build proposta vai ser suave. Então, daqui a pouquinho já é ele como chefe. Ali é o último save, então. Vamos lá, então. Aqui está ele. Ponto bem bom. Ele já estava enfraquecido. O Cavaleiro Verde, que era, né? O cara da lança. Já estava dando conta dele sozinho aí também, ó. Que terror. Está aí o cara. Então, ele focado em veneno, né? E agora, aqui em cima, acho que já é ele como chefe. Vamos ver. Tenho certeza que vai ser bem tranquilo. É ele como chefe agora, então. Vamos derrotar ele, usando aquela estratégia, sempre jogando as magias e recuperando elas no momento que ele dá a parada. Bem suave. Já está derrotado. Aí, arrancamos o coração dele, devoramos o coração e conseguimos o troféu Venomante. Isso aí, mais um mazo devorado. Deixa eu só matar esse cara aqui, para ele não atrapalhar a coleta dos itens. Lembre-se de pegar todos. Sei que eu repito muitas vezes, mas o pior é, se vocês não fazerem, e aí as consequências vão ser ruins. Não queremos isso, queremos tudo suave. Muito bem, tudo coletado. Vamos voltar, então. Lá para o nosso hub. Salvar isso aí. Agora eu vou dar uma acelerada um pouco mais, vezes 4, tá? Mas é exatamente a mesma coisa, sempre que eu fizer algo diferente, é que vai ser reduzido, como agora. Então, preciso acompanhar o nível que eu estou, também para comparar com o de vocês, tá? Eu vou pegar mais um pouquinho de sal aqui. Na verdade, dá para usar direto aqui, né? Usando o triângulo, não precisa fazer assim, né? Então, um pouquinho mais, só para completar o nível, para não desperdiçar esse sal. Olha para vocês, o sal é complicado de conseguir com esse jogo. É basicamente só com os magos. A gente consegue uma quantidade grande, não muito com os inimigos. Os inimigos dão mais a prata. Mas a prata, sinceramente, não tem tanta utilidade no jogo, assim como moeda, né? Tanto que a gente usa toda ela só para comprar, então, aquelas pedras. Continuando, então, focando na arcana. Aí, ó. Ali aparece como 40, mas ainda não chegou 40, que ele já projeta o que vai ser feito, né? Mas ainda não estamos com 40. Opa, passei da moça. Então, aqui deu uma reduzida, porque eu vou aumentar, então. Aqui, ó. Mais um frasco desses. Show! Já temos 9 curas. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui em cima, aqui, que podemos melhorar as nossas armaduras. Podem melhorar ao máximo elas, tá? Essa armadura, essa armadura base dessa classe, essa classe aqui, é a melhor. A gente começa muito bem, porque já vem com essa armadura muito, muito boa. Então, vamos melhorando toda ela. Vamos deixar ela no máximo. Muito bem. Melhorem ela, então, o máximo que vocês puderem, tá? Agora a gente vai fazer um caminho, só que eu vou interromper nesse ponto aqui, que a gente vai dar descidinha. Nós vamos conversar com um NPC. Esse cara vai dar uns itens pra nós, que a gente precisa pra uma quest, que a gente vai começar agora, tá? Vamos fazer aqui, então. Aqui é um outro portal. Mesma coisa daquele, é um outro portal. Vamos falar com este NPC aqui, ó. Então, ele vai ver que a gente tem uns itens no inventário. A gente já vai ter esses itens, tá? Aí, as carcaças. A gente conversa com ele. Aí, ele fala do Lampião. Tá aqui que é o momento, né? O Lampião, então. E a gente, então, agora, essa aqui é a Lanterna. Por isso que a gente escolheu os personagens pra vocês, que ele ia ser bem importante. Esse item, então, pra uma quest. É aqui. A gente recebe uns itens dele. E com esses itens, então, a gente consegue seguir numa quest. A gente vai voltar pra primeira fase, mas não é pra pegar Mago. Que é pra começar a fazer, então, esta quest. Que agora a gente tem esses itens que a gente precisa entregar pra um NPC, tá? Vamos lá, então. Então, vou mostrar pra vocês onde que ali ficam. Tudo aqui pra esquerda. Sempre, sempre coletando, então, os itens aqui. Eles são aleatórios, né? Por exemplo, ali vem uma Pira Cinza. Isso aí ajuda a melhorar, então, as nossas armaduras. A gente precisa melhorar todas elas, né? Espiral de Bruma. Então, vale a pena sempre identificar todos os locais, tá? Quem quiser dar uma farmadinha aí nos Magos, fique à vontade. Agora é o momento, né? Eu estou sendo objetivo apenas focado na platina. Cuidado com a armadilha ali, ó. Acabei de mostrar o lugar pra pular, tá? Essas armadilhas são tenebrosas. Como eu comentei, né? Achei um pouco exagerado a forma, o dano que elas dão. São imensos e bem escondidos. Ativamos esse atalho aqui. A gente consegue abrir esta porta de Mago agora. Estão todos mortos. Estão fazendo o Castelo Pico Cinzento. A gente vai encontrar um NPC, então. Fazendo o caminho. Está aqui ele. Ele foi derrotado por um Mago. E aí, vamos dar pra ele, então, o Fragmento Inocente. Esse item aqui que a gente conseguiu, então, daquele NPC. É isso aí. Vamos pegar o balzinho que está atrás dele. Aqui dá um 7. 7 do Ferreiro, né? Vamos dar uma prosseguida agora, então, no mapa. Não tem mais nenhum Mago. Mas a gente vai pegar itens indispensáveis agora para o nosso progresso. Abrimos esse atalho. Vamos subir aqui. Aqui tem um Obelisco. Podem salvar. Se quiserem. Vai que acontece alguma coisa. A gente acaba morrendo. Aí a gente volta daqui. Mais um Obelisco. O Obelisco, né? Ele só recupera. A gente não consegue teleportar entre eles como os faróis, então. Vamos subindo, subindo. Aqui é um atalho. Mas a gente ativa de outro local. Não está ativo ainda. Vamos passar aqui para a esquerda. E aqui tem uma descidinha. Ó. Escondida aí. Vocês viram? A gente cai segurando sempre tudo para a esquerda. E abrimos esse baúzinho indispensável. Tem esse item para cinzas ali. Que a gente precisa demais para evoluir nossos itens. Então, peguem aquele baúzinho super, hiper, indispensável. Voltando então. Esse caminho aqui já está aberto. Vamos tudo para a direita. Continuamos à direita. Um subindinho aqui. Aqui. Esta porta. Subindo. Vamos ativar aqui o atalho, né? Se não, acho que eu vou acabar nem usando, mas vai que precise. Vamos ativar o atalho então, né? Já está aqui do lado, né? Por que não? Agora sim. Outro baúzinho aqui. Precisamos pegar. Aí. Um fragmento inocente. Precisamos muito dele, tá? Agora aqui vem. A gente está chegando já no item. Tem que cuidar que vem umas abelhas. Umas mosconas. Lá em cima está o item que a gente quer. Não vê. Acho que tem que subir aqui. Ah, agora eles estão se espaldando. Ah, está aí. Não é umas abelhas. Confundi com a outra fase. São os carinhas então que jogam magia em nós. Ah, pelas costas, cara. Que malvado. Isso aí pegamos. Isso aqui que a gente precisava. Essa flor azul. Fechou. Fechamos essa fase então. Não precisamos mais nada dela. Voltamos. Como não temos nada para evoluir. Vamos direto lá então nos teleportar, tá? Vamos ver se dá para melhorar alguma coisa aqui. Vamos melhorar em fusão de bruma. Mais uma vez. Legal. Não se preocupe se vocês não tiveram algum item. Porque alguns são aleatórios mesmo. Mas provavelmente vocês tenham. Então só seguindo aí. Estamos em fusão de bruma. Ajuda demais. Enfrentar os bosses. E até passar áreas mais difíceis. A gente precisar então caçadas de magos. Estamos então no segundo mapa. Vamos lá começar outra caçada de mago. A gente vai então atrás do mago Nyx Okfiris. Okfiris. Olha só. Esse é um egípcio aí. Um cara muito conhecido na época do antigo Egito. Então ele está aí. Não é brincadeira, né? Vamos voltando. Indo por esse caminho. Olha a armadilha. Esse é o local das armadilhas terríveis, né? E aqui é um obelisco então. Para salvar. Deixar pertinho do progresso que a gente estava. Aqui embaixo. Uma mochila abandonada. Muito bom. Sempre tem muita coisa aqui. Materiais de upgrade. Maravilha. São aleatórios, né? Fazendo esse caminho então. Para a gente iniciar a caçada ao Nyx. Que está bem nesse local aqui então. Nyx Okfiris. A protetora dos ossos ressecados. Essa é uma necromante mesmo, tá? Porque tem tudo que é tipo de mante aqui, né? E essa sim é a necromante. A clássica, tá? Vamos começar então. A caçada a ela. Uma caçada circulando pelo mapa. Até ela se transformar em chefe. E depois virar. Comemos o coração dela. E se transformar em um troféu para a nossa conta. Show. Passando com cuidado aqui. Aqui também tem uma armadilha, tá? Aquela placa ali, ó. Que eu acabei de pular por cima. Dispara aquelas setas ali. Que tá um horror de dano. Só tô esperando a plataforma se regenerar ali, ó. Agora sim. Porque é bem complicado subir pela esquerda ali. O cara sempre bate na gente. Eu prefiro subir por aqui. Então tô indo com cuidado. Ver se ele já tá spawnando pra cá. Chamar o vampirinho aqui. Ou o morto vivo. Ali, ó. Matar ele. Ou ela, né? As nossas magias aqui de gelo não adiantam tanto. Ajudam, claro. Ajudam muito, né? Mas elas sempre se direcionam para o inimigo mais fraco, tá? Então isso que é o complicado. Esse golpe que é complicado desse inimigo. E ele dá um stun. Joga a gente muito longe. Estar numa beira de um local. É um perigo isso aqui cair. Então a gente sempre faz aquilo. O bom é desviar na hora, tá? Então tá aqui a necromante Nyx Ophiris. Protetora dos ossos ressecados. Vamos então atrás dela. Se ele portou pra lá. O caminho, como você já deve ter notado. É normalmente é o mesmo. Eles dão umas leves variadas nos caminhos, tá? Mas o local final do chefe é sempre o mesmo, tá? Algumas vezes eles vão um pouquinho... Pode um pouco pra direita, pra esquerda, tá? O caminho normalmente segue o mesmo. Como você já deve ter notado, é bem variada. Mas como eu disse, sempre vai ser o final. A parte de chefe. O local é fixo, tá? Vamos descer aqui. Nossa, lá tá ela. Bem braba. Caímos bem na hora da magia. Deu tempo dela se teleportar já. Aqui vamos dar uma salvadinha. Por que não? Dá uma restabelecida nas coisas. Não altera em nada a caçada. E ela foi aqui pra baixo. A mochila não respaldou. Também só se saísse da fase. Cuidando armadilhas. Também, ó. Tem as setas ali em cima. Vamos ver onde ela está a qualquer momento. Olha lá. Os inimigos se enfrentando. Mais uma mochilinha aqui. Importante pegar. E tá aí, ó. Sempre procurem manter, sempre que possível, então, uma posição alta, né? Um high ground, como fala, né? Uma posição elevada. E aqui, raramente eles conseguem afetar a gente, então, nesses locais mais altos. Só alguns inimigos. Mas é muito, muito raro a gente ficar relativamente salvo nesses locais. Cuidado com esses dardos aqui. Vocês lembram? É igual do chefe aquele. Se aquilo ali encher, é morte. É caixão. Não queremos isso, tá? Aquela caveirinha ali, ó. Ela vai esvaziando. Não deixe, então. Não tome aqueles dardos, tá? Vamos lá. Esse cara aí tá louco pra fazer maldade. Olha só. Chega. Pronto. Tá muito nervoso. Onde é que ele tá? Se já dá pra alcançar por aqui. Tá aí, ó. Prontinho. Vamos começar, então. Como o chefe Nix of Feeds. Deve ser bem tranquilo também pra vocês, tá? Tem esses tan. Aqui eles ficam stunados. Eu já tinha mostrado os outros vídeos, né? Aqui vocês podem escolher. Opa, recebemos ajuda. Que beleza. Pode ficar à vontade aí. Pode bater no chefe bem tranquilo. Não me importa. Aí, deixou bem pouquinha vida pra nós. Muito bem. Só jogar um ventinho. Que ela se desmancha toda. E tá aí, então. Nossa. Olha a vida que eu fiquei. Um milímetro de vida. Pó. Tá aí o troféu. Necromante, então. Devoramos mais um coração. Missão completada. Legal. Menos outro mago. Mais um troféu na conta. Agora aquela volta clássica, então. Quem quiser continuar, fica à vontade. Eu acho arriscado particularmente. Não tem por que arriscar. Como disse, o sal é muito suado. Aqui a gente vai conseguir terminar, então. A nossa subida. Até o 40. Vamos usar a árvore de táticas. Até o 40 da arcana. Aí tá perfeito. Não tem por que subir mais. A arcana já está ótima, sim. Aí. Então. Compramos. Certo. 40 de arcana, tá? O que a gente vai focar agora é na determinação. Determinação, então. A ideia é levar ela até o 40 também. O que vai ser um longo caminho, tá? Então. Vai ser o foco. Vai ser determinação. Vamos voltar, então, para o segundo nível. Vamos fazer outra caçada. Temos um NPC para conversar agora. Primeiro, antes da caçada. Vamos conversar com o NPC para a gente entrar. Então, numa outra facção. Vários troféus de facção. Precisamos entrar em todas no game. Vamos lá. O game tem dois finais, né? Como comentei para vocês. Mas é bem tranquilo. É uma pergunta que é feita. Depois de matar o último chefe. É bem tranquilo de repetir ela usando o save, tá? De USB ou na nuvem. Vamos subindo aqui. A gente vai encontrar um NPC aqui em cima, tá? Daqui a pouco. Esse pulo aqui é super complicado, tá, pessoal? Olha como eu faço. Eu pulo, dou uma cambalhota e me agarro no segundo, tá? Esse foi o jeito que eu consegui passar. Tá? Se vocês querem dar uma voltadinha no vídeo, Vejam como eu fiz, tá? Mas é bem complicadinho esse pulo aqui. Foi maldade ter feito. Usamos a chave de asco que a gente já tem no inventário. A gente coletou, né? E aí vamos falar com esse NPC aqui. Ele vai então nos... Colocar na guilda deles, na facção. E a gente vai receber o troféu Aliança da Mortália. Isso aí. Entramos em mais um, tá? Pra voltar é na cambalhotinha aqui, ó. Chega nesse primeiro. Deixa passar, né? O gancho, claro. Deixa eu só voltar aquele pedacinho de madeira ali. Volta, madeirinha. Volta. Aí, voltou. Passou o gancho, ó. Cambalhotinha. E tá pronto, tá? Aí, foi tranquilo. Ufa! Tomara que vocês consigam tranquilo. Ufa! Quem nunca, né? Tomando uma espadada dessas por trás. De terror. Vamos acionar esse atalho aqui. Podemos prosseguir. Agora vamos para outra caçada de mago. Vou mostrar pra vocês onde começa o mago Padra Sacreve. É isso aí. O portador da culpa. Ele é um sacromante. É isso aí. O que será isso? Não faço ideia, mas é o que ele é. Vamos conhecer ele. Um quem não conhece um sacromante vai conhecer agora, tá? Tirar esses inimigos. É que precisa quebrar ali uma madeirinha. Vocês viram? E eu prefiro quebrar de longe pra não dar bagunça aí com esses inimigos, tá? Agora essa subida aqui. Isso aí. Uma cortadinha porque às vezes a gente não pula direito. Pra não ficar chato pra vocês ir pulando, despulando. Então, pegamos esse item. Isso aí. É uma arma. Não tem necessidade até, mas ok. Pegamos aí. Vamos falar com esse NPC então, tá? Conversamos com ele. Ele tinha falado com ele antes. E agora ele vai se mover. Vocês viram que ele vai falar. Botamos é a mesma coisa. E agora a gente exaure. Ó, agora ele falou que vai pro charco de corvios, tá? Isso aí. Vamos repetindo até chegar nessa frase aqui. E agora ele falou que vai se mudar. E lá a gente tem que conversar com ele também. Fazer toda a jornada dele, tá? Então tá aí. Conversamos com o NPC. Garantimos e exaurimos o diálogo dele. E agora sim estamos prontos pra iniciar caçada ao novo inimigo, o Sacromante. Vou mostrar pra vocês onde que começa. Daqui passam-se inimigos. Vamos abrir esse atalho. Isso aí. A gente vai usar esse atalho depois. E por cima... Opa! Ai, esses ganchinhos. Muito cuidado com esses ganchinhos aí. Esses tiros. Tá difícil de se grudar ali. Oitá! Vai ter que ser na magia mesmo. Isso aí. Vou jogar pra vocês dar umas complicadinhas, né? Esse baú aqui. Mais um set. O set de curandeiro. Não vamos usar. De repente a gente pode vender mais pra frente. Muito bem. Então aqui começa a caçada. Ele então... Mais um mago. Padra Sacreve. Isso aí. Vamos atrás desse mago. Então... Tem que dar bastante volta atrás dele. Ele fica circulando bastante pelo mar. Então farol. Vamos dar uma recuperada aí. Quem tá, né? Meio mal. Quem não tá também. Não tem problema. Vamos encontrar ele. Pra esse lado aqui. Que a gente já teve bastante nesse local, né? Mais uma mochilinha no chão. Muito bom. Sempre pode vir itens bons. Ele tá pra cá. Vou tirar esse pessoal daqui. Vamos pegar um item antes aqui, tá? Então vamos usar o vento a primeira vez, tá? É o L2. Pra planar com o vento, tá? Aqui tem um cogumelinho que a gente precisa. Super importante. O pedra azul. Pegamos aqui, tá? Absurdamente importante. Não deixem de pegar cogumelinho pedra azul. L2 pra voar no vento, tá? Então a gente não tinha usado ainda. Mas pra frente a gente vai usar bastante esses ventos aí. Então agora a gente tem essa habilidade. A gente não tinha vindo aqui. Vamos pegar esse item primeiro então. Pra garantir. Não esquecer. Então tá ali dentro o rapaz. O Nyx. Ó. O Padra Sacrévio. O Nyx já foi. Já tá como troféu. Mais um minériozinho. Então a gente vai descer aqui. Vai usar a outra. Tirolesa aqui embaixo. Uhum. E agora é nessa portinha aqui. Ó. Tá pra lá. A gente tem mais uma mochilinha aqui no caminho. As mochilinhas tem coisas muito boas sempre. Ele vai tá aqui embaixo. Tá. A gente já tá brigando com outro mago. Aí tá ele. É esse aí. O portador da culpa. Ele joga uns raios. É. Bem. Aí uns trovões. Difícil de. De desviar, né? Porque ele vem muito rápido. Então é. Tem que ficar atento, tá? Foi pra direita agora. Cuidando se não tá muito aqui pra tentar manter uma distância. Conseguir tirar tranquilo nele. Ah, ali ó. Tá brigando com outro mago. Mago do vento. Aquele, lembra? Eita. Não é esse que a gente... Nossa. Que barbaridade. Pronto. Se cobrou da gente ter matado ele, né? Tá mais calmo agora. Lembra que a gente matou ele do vento, né? Que a gente tá com a arma dele do vento. Tá aqui o mago que a gente quer matar. É esse aqui, ó. Isso aí que é o Padra Sacrévice. Essa magia mesmo. Olha. Esse aqui demora um tempão pra sair. E dá um absurdo de dano. Se não fosse ainda questão de atirar pra baixo, ainda atira pros lados, tá? Tá descansadinha no farol. Tá consumindo muitos ingredientes. Lutar com ele. Vamos ver se ele já se deslocou. Já, já saiu. Não. Aí tá ele ainda. Ah, é o outro mago. Tá com o Minion dele. Essas cabecinhas são terríveis. Sempre bom pegar esses materiais que caem dos Minions. Tem bastante coisa boa. E o que a gente faz do Upgrade? Aí voltou ele. Vamos pra cima. Pegar o ambiente em cima. Ah, ele matou os bichinhos e acertou a gente também. Vou pegar essa mochilinha aqui. Como foi o farol que a gente descansou. Ela voltou. É, a magia não pega nele. A gente ia pegar nele. Que é fazer aquele troque logo de local. Claro, se não tiverem com pressa. Podem ficar à vontade matando os Minions. Se não pegar muita coisa boa deles. Então, agora ele pra cima. Só acertar o botão, né? Tá, apertando L2. Não pode. Agora aqui. Um cantinho. Esse ataque que ele dá ali. São várias espadas. Ele usa bastante. Quando ele é o chefe, tá? Tá tirando daqui. Tem bastante tiro. Uma coisa interessante da nossa magia. É que assim, ó. Quando a gente joga esse vento, né? O nosso ataque à distância. Ele não atravessa essas pedras grossas, né? Só as madeiras fininhas. Como eu já tinha comentado antes. Mas a magia atravessa, viu? A magia atravessa qualquer coisa da fase. Então, isso é importante que vocês saibam. Se precisar atacar um inimigo. Se tiver nenhum mal de vida. Ou não, né? A coisa é... A estratégia mesmo. É só a magia. Então, essa nossa do L2 do quadrado. Ela atravessa qualquer coisa, tá? Não é... Não precisa ter a direção. Que nem a nossa ataque. Esse ataque aqui que eu tô usando. Aqui. Vamos ver se dá pra acertar ele aqui. Aqui. Mais pra trás aqui. Vamos mirar direitinho. Ai, quase. Vamos subir. Se ele vier aqui, é uma boa. Porque a armadilha pega ele. Ah, ele viu a armadilha danada. Tamo acertando aqui. Tá muito bom. Tô louco. Pronto. Foi pra baixo. Agora. Já vai ser ele como chefe. Não, ainda não. Ele tá ali. Tá aqui. Agora sim. É como ele... Ele como chefe aqui, tá? Então vamos lá. Nesse mesmo local. Vamos lá se preparar pra lutar com ele. Deixa a magia bem prontinha pra usar bastante. Deixa os NPCs fazerem o trabalho por vocês também, tá? Se a gente começar a tocar a magia, a gente mata os NPCs. Do jeito que eu matei ele, né? Pode deixar, de repente, ele atacar, então. E aí, como eu disse pra vocês, vocês podem stunar o inimigo, ó. Quando ele fica assim pra trás, com o brilhozinho na cabeça. Pra dar o pulo com o R2. Ou vocês podem usar aí. Essa magia é complicada. Mas foi muito fácil. Vocês veem que a magia fica, né? E agora nesse ponto a gente tá bem OP. Essa magia tá tirando horrores dos inimigos. Mais um coração consumido. E mais um troféu na nossa conta. Sacromante. Outro mago devorado. Um pulinho de comemoração. Maravilha. Missão completa. Então como eu tava falando na luta. Vocês podem assim, stunar ele. Parece aquele brilhozinho que a gente pula com o gancho, com o R2. Tô dando mais uma olhadinha aqui se a gente tem, então, algum artefato atualizado. Fazendo isso na tela, pra lembrar vocês também de dar mais uma espiada. Se tem algum melhor. Não necessariamente que o nível é maior, que ele é melhor, tá? Então deem uma olhada. E sempre priorizem ataque à distância, tá? Se vocês forem ter algum ponto, o que tem um ataque à distância é mais longo. Vamos lá. Vamos tentar terminar a observação. Então, se ele stunar, vocês podem tanto pular com o R2 pra dar mais dano. Ou aproveitar pra tomar, então, a bebida pra encher a magia, tá? Eu normalmente tenho tomado duas. Toma uma e já toma a outra na sequência pra encher toda a magia. Você fica a dica, então. Vamos lá. Agora focar na determinação. Sempre vai ser isso, tá? Fazer o caminho pra vocês. Mostrar quais que a gente vai fazer pra seguir na determinação. E o objetivo é pra fechar a build de determinação 40. Isso que a gente quer, então, tudo que der determinação. Vai ser esse caminho, ó. Alguns vão dar dois. Aquele próximo dá dois. Ter o de lá da ponta dá três pontos. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Vamos fazer agora um amuleto, tá? Um amuleto essencial pra nossa build. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente já consegue construir. O amuleto divino. Ele vai aumentar o dano da nossa magia. É, vai fechar muito bem com as nossas magias. Então, tanto com o vento, quanto o gelo. Eles já são fortes. Vão ficar mais fortes ainda. E é um excelente momento do game, então. Que a gente tá fazendo isso. Tem mais uma verificada aí. Se você consegue melhorar mais alguma coisa da armadura. Podem melhorar o que quiserem. E das armas ali, eles usam os mesmos componentes. Sempre priorizem o cajado, tá? Não a espadinha. Priorizem o cajado. Porque esse aqui tem que tá forte. O bastão. Se conseguirem melhorar, é com ele. Aqui, deixei no acelerado. Não melhorei nada. Sempre tá acelerado. Quando não tem novidade, é a mesma coisa. Vamos voltar pra segunda fase. Precisamos limpar todos os magos lá. E agora a gente vai pro último mago da planilha de desolada também, tá? Esse é o último, então. Vai ser o Turivasari. O sanguinomante. É, tem isso também. Cada coisa que tem, tem de tudo. Esse chefe é bravo, tá? Pode dar muito, muito dano. Então, agora a coisa já estamos, né? Seguindo aí, mais encaminhando pro jogo. E tá aí o nosso amigo aí. Tomou outra surra de mago. E precisa de outro item pra dar. Tomou uma surra desse mago. E ele precisa se restabelecer. A gente bota aqui sim. Então, vamos dar outro fragmento pra ele, tá? Pra ele avançar. Vamos fazer na quest dele. Isso aqui é um troféu também. Tudo que é feito é que dá troféu aqui no guia. Sempre focado no troféu. Como eu disse, vocês são também livres pra explorar. Que não tem praticamente nada perdível. Podem explorar, matar os inimigos que quiserem, tá? Querem dar uma farmadinha. Querem ficar um pouco mais fortes do que eu tô. É muito bom também, né? Então, dá uma farmada. Vamos lá, então. Ó, aqui já tem um mago. Querem matar ele, pegar mais itens, ficar mais forte, melhorar. Por favor, fiquem à vontade. Não... Alguns guias, eu digo que não... Algumas coisas que não podem fazer. Nesse tá liberado, tá? Vamos lá, então. Pegamos aqui um baúzinho. Muita coisa boa. Não deixem de pegar. Ativamos ali mais um atalho. E aqui a escadinha de atalho também. Agora vamos aqui pra baixo. Não era ali, é pra cá. Pulandinho aqui. Aqui a gente já teve, vocês se lembram, né? A gente enfrentou aquele chefe neste farol aqui. Mas a gente fez esse caminho de novo, porque a gente consegue agora ativar aqueles atalhos lá pra voltar, pra circular entre o mapa. Então, muito tranquilo, tá? Bem, a gente teve, a gente enfrentou aquele chefe difícil. Pelo menos eu achei difícil. Foi bem nesse ponto aqui, lembra? E agora a gente vai, então, rumar pra começar outra caçada de mago. Vai pegar essa mochilinha. A gente ia abrir a porta, agora ela está liberada. Ela não estava. Aqui a gente usa, então, nossa pedra. E aparece esse ganchinho, que a gente pode acessar essa área nova, então, agora. A gente não conseguia vir antes. A gente pega esse item. Muito bom pra evoluir as coisas. E tá aqui a caçada, então. Agora a gente tem acesso ao Turivasari. Vamos iniciar, então. A gente tem que circular bastante pelo mapa também. E já se manifestou aí. Vamos acompanhando, então, a fumacinha que mostra a posição dele. Vamos usar aqui a pedrinha, pra aparecer o gancho. Pra gente conseguir voltar. E é lá pra cima o que a gente precisa aí. A estratégia segue similar, tá? Procure manter. Sempre utilizar duas coisas importantes. A distância e a altura, né? O high ground aqui, né? Ficar no alto, ó. Quanto mais alto, melhor. Ficou focando os minions. Esses vampirinhos são bem brabos. Os danos deles é enorme, tá? Não deem muita bobeira pra eles. Não deem muita conversa. Se eles perguntarem as horas, nem respondam. Fichem que não ouviram, tá? Então, não deem muita conversa com os vampirinhos. Se quiserem, matem logo. Ou fujam. São bem, bem fortes, tá? Vamos ver pra onde ele foi. Então, é bom ter cuidado. Pra gente conseguir manter uma distância. Deixar ele sempre enfrentando os inimigos do mapa. Ó, lá tá ele. Esse agenomante. Um vampirão. E uma característica que vocês viram dos vampirinhos é que eles se teleportam em cima da gente, tá? Isso aqui é um movimento novo que não tinha ainda. Eles dão um pulinho e vem pra cima. Claro, eles têm uma distância. Quando a gente se afasta, eles não vêm mais. Vamos cuidar aqui. Olha, três inimigos se matando lá. Ah, grudou. Aquela hora, sempre dá tudo errado nos jogos Souls. Não acontece com todo mundo, né? Sempre acontece, né? Mas vocês são excelentes jogadores. Sei que, né? Estão bem tranquilos. Pulei uma armadilha ali, vocês viram, né? O botãozinho que tava no chão. Cuidado com aquelas setinhas também. São terríveis. Aqui eu vou subir. Pra atacar ele pra cá, ó. Ah, o NPC... O inimigo lá não me ignorou. Vou ter que sair daqui. Porque senão aquele cara vai acabar matando. Vai encher aquele negócio da caveirinha. Vamos subir, então. Mas pra vocês sempre procurem estar no alto. Ó, que ele não acerta a gente. Tá bom. Vou pegar uma mochilinha. Bastante coisa. Couro de qualidade. Ah, tinha couro de qualidade. Isso é muito bom, os couro de qualidade. Quando vem pra upgrade das armaduras. Mais uma ali. Agora esse ganchinho. Pra cá, pra cima. Esse local a gente já passou várias vezes, né? Já devem estar tranquilos pra saber. Cuidado com a armadilha ali. Pulei mais uma, tá? Tem as setinhas ali atrás. Outra armadilha e mais um ganchinho aqui em cima. Ó, a gente tem um ponto que dá pra salvar aqui. A gente precisa pegar mais a mochila. Piracinza, ó. Muito bom também pra evoluir as armas. Temos aquela descansada, então. Ufa! Recuperamos tudo e vamos lá. Vamos atrás desse vampirão aí. O Turivazaria. Lá tá ele, ó. Ah, que bom. Conseguimos pegar ele desse ângulo aqui, tá? Tomara que vocês consigam também, ó. Um ângulo muito bom, pelo menos, pra eliminar mais uma fase dele. Se deslocou. Tá vendo só se ele não tá aqui. Vai que a gente entra no local e dá de cara com o vampirão. Olha quanto tira de dano as armadilhas. Tão vendo? Curou mais da metade da vida. No ponto que a gente tá agora é demais. Lá é o ponto que a gente quer ir, ó. O inimigo tá bem na plataforma que a gente quer ir. Então, toma ali um vento na orelha. É isso aí. Ah, agora ele caiu na... E agora deu... Exatamente agora deu tudo errado. Porque derrubou a plataforma que a gente quer subir. E de quebra ainda vem um outro mago. O mago que a gente acabou de matar. Agora ele vem como inimigo sem nome, né? Quem quiser matar, fica à vontade. Prosseguindo aí. Pra cima. Mais um vampirão ali, ó. Ah, lá tá ele. Tá vindo. Tá. Deixa ele ver. Opa. Esse golpe dá um absurdo de dano. Um absurdo mesmo. Se não tá com a vida cheia, se tá assim... Acho que nesse ponto que a gente tá agora, ele acaba capaz de matar, tá? Aquele golpe é um absurdo o dano que dá mesmo. Sem brincadeira, pessoal. Se acertar, é caixão. E ele vai fazer a festa com o nosso sonho. Nossa, tá terrível aqui esse local. Não tá muito bom. Entre os dois magos, os dois atacando, vamos dar uma circulada. Sai fora. Sai fora. Vamos subir um pouco. Pegar essa mochilinha aqui. Dá uma respirada. Ufa. Mas é divertido assim o game, né? Eu gosto assim. Agitado. Tá. Agora o cara começou a mirar na gente. Não tá bom. O que vocês vão brigar entre vocês? Poxa. Dois magos aí, ó. Credo. Ah, ele saiu daqui, ó. Já saiu daqui. Tá. Então vamos pro outro local. Tá lá pra direita. Aí, ó. Deixar eles se acertarem lá. Vamos ver como é que tá a briga entre eles. Já se teleportou também. O mago ali, então. Mandou ele pra longe. Não quis saber de conversa. A gente vai aqui por fora. Não precisa ir lá pela esquerda. Fica bem ruim de ir por lá. Acho que nem dá pra ir por lá, na verdade. E é isso aí, ó. Estamos chegando no ponto dele, então. Como o chefe é o mesmo local do outro, tá? É o mesmo local do outro. Vamos lá, então. Enfrentar o Turivassari. É o sedento de sangue. Ele é o Turivassari. O sedento de sangue. Vamos enfrentar ele como chefe, então. Devagarinho, bem na manha. Vendo se tem algum inimigo junto, tá? Se tem inimigo junto, deixa o inimigo atacar ele. Não tem? Vamos lá. Atacar ele magia nele. Cuidado com aquele golpe que ele dá da espada. Que ele cobre boa área da fase. Então, complicado, tá? Eu tô usando esse golpe aí. Eu tô usando o stun dele. Bem curtinho essa arena. Pequeno espaço. Ruim aqui que ele dá um pulinho pra trás. Pra dar o golpe, isso confunde bastante a gente. É bom que ele dá magia, então. Dá tempo aí de tomar. Eu sempre tô tomando dois direto. Ela aí enchendo. E tá aí. Caiu. Ufa. Bem difícil a luta com ele. Que é mais por causa do dano imenso que ele dá. Mas a gente também está ótimo. Tá aí. Troféu sanguinomante. Menos outro paco. Mais um coração na nossa barriga. Nos alimentamos de mais um coração. Opa. E deu um replay, então. Mais uma vez. Mais um replay aí. Do troféu. Do momento, então. E derrotamos ele. Legal. Voltamos, então. Vamos voltar. Lá pro início. Aquela voltadinha clássica. Aquela aceleradinha em quatro vezes. Sempre comentando que está acelerado. É quando não tem novidade. Pegando a plantinha, pedrinha. Comprando tudo em prata. E aqui, mesmo vocês saberem. Sabendo o que a gente faz. Eu deixo com calma. Pra ir vendo o nível que eu estou. Pra comparar com o de vocês. Aqui, então. Nível 52. E aí, vamos subir de nível. E focando, então. Em determinação. Essa que é a ideia. Determinação. Ir até 40. Vai demorar. Um longo caminho. Mas, aqui que a gente vai se dar bem. Então, que a nossa build vai ficar top. Não vai ter problema nenhum. Mais pra frente. Cada vez fica melhor. Vamos lá. Vamos lá. Aqui não tem nada pra melhorar. Podemos, então. Prosseguir. Para a terceira fase. Vamos lá. Pro charco de covius. Vamos encontrar mais um NPC. Conversar com ele. Agora a gente vai conversar com o NPC. Pra entrar na facção dele. A gente consegue acessar ele agora. Que a gente não tinha como acessar antes. Na primeira passada que a gente deu aqui. Então, a gente vai passando. Matando os magos. Limpando tudo, né? Uh, passei uma pedrinha ali. As pedrinhas são boas, tá? Tem que ser montado uma pedrinha. Esqueçam de pegar. E aí, vamos ficar aí, coelhões. Agora sim. A gente não ativou essa aqui ainda. Mas já vamos remediar este atalho. Então, estamos fazendo um caminho pra conversar com o NPC. Entrar na facção dele. Ai, esses caras não gostam. Isso aí. Então, por aqui. Cuidado com a armadilha ali, ó. Aqui, ó. Bem aqui, tá? A armadilha. Cuidado. Pulamos. Bem difícil de ver, né? Acionamos aqui a nossa pedrinha. A gente não tinha antes, quando veio pra cá. Mais um gancho. E agora sim. Conseguimos chegar aqui. Neste NPC. Vai tá aqui pra baixo. Aqui, pegar esse item. Muito importante esse item. E tá aqui o cara, ó. Ele veio pra cá. A gente conversou com ele nesse vídeo ainda, tá? Então tá ali, ó. Ele já falou que vai pro pico da pedra. Ele vai pra próxima fase, então. Vamos repetindo até. É ter certeza que tá tudo igual, tá? Chapéu. É? É dele? Ó, não sabia. Bom. Agora é meu. A gente prossegue na fase, tá? Tem que voltar lá pro início. Porque é pro outro lado. É pra esquerda. Eu acho que é mais rápido fazer dessa forma, tá? Do que se teleportar. Então aqui é mais rápido. Só esse caminhozinho aqui. Eu botei duas vezes, então. Pra não confundir. Não tão rápido. É mais rápido vir por aqui. É só precisa voltar mesmo. Então acho que seria muito trabalho voltar tudo aqui. É bem mais rápido. Pronto. Vamos pra esquerda. E agora sim. Vamos entrar. Falar com o NPC pra subir na facção dele. A gente tava fazendo aquela quest que precisa passar. Tanto essa quanto do cara. Aquele que apanha dos malos. A gente dá um item pra ele. Tem que avançar entre as fases. Aqui agora conseguimos usar o item aqui. E esses ganchinhos aqui na esquerda. Que estão acessíveis. Dá ali o carinho. Esperando pela gente. Nós vamos entrar nos Vigilantes Sacramentados. Agora a nova facção. Colocamos que sim. Excelente. Mais uma facção. A gente é amigo de todo mundo aí. Maravilha. Fazer um pulinho de comemoração. Mais uma facção. Entrar. Isso aí. Vamos lá. Caçada então, né? Vamos fazer a caçada ao mago. O próximo mago é um Fotomante. É um mago. Mago de luz. Legal. Vamos fazer a viagem rápida. Lá pra árvore. Lembra aquela subida? Foi terrível. Eu pelo menos não gostei. Falei pra vocês que a gente não precisaria passar por ela de novo. Porque a gente então já tem esse farol aqui. Então a gente teleportou pra grande árvore. Aqui em cima que a gente enfrentou aquele chefe. Lembra? Aquele coração. Espero que tenha sido tranquilo pra vocês. Aqui. Subindo essa escada foi o chefe ali, né? Então aqui tinha uns mosquitão da Dengue. Vamos abrir a portinha. E aí vai vir. Toma. Pois é. Não dá conversa. Pessoal aqui, ó. Eles jogam flecha. Cuidado. A partir de agora a gente tá na terceira fase. Os inimigos já dão mais dano, tá? Tem que cuidar então. Ficar atento. Atento pra gente não morrer. Tanto assim. Mas é pra cá que a gente quer seguir. Pra encontrar então o terceiro. O próximo mago da fase. Matando eles, tá? Eu mato alguns assim que não atrapalha mais. Agora essa porta tá liberada. Porta de mago. E agora tem essas moscas, tá? Além dos mosquitos da Dengue, tem as moscas. Que lugar terrível. É. Espero que vocês tenham passado repelente antes. Porque senão esses bichos são terríveis. Eles jogam. Eles jogam. Esse eles não atacam corpo a corpo. Vocês viram que eles dão um guspe envenenado. E a gente pega veneno muito, muito rápido com eles. Mas a gente tem o antídoto já. Que recupera toda vez. Usamos a nossa pedrinha. A gente vai aqui pra esquerda. Tirar esse cara daqui. Foi. A pedrinha. Aqui em cima. Este item que a gente precisa. Importante. Agora tá aqui o NPC. O cara apanhou de novo. Que feio. Vamos dar outro item pra ele se recuperar. Isso aí. Vamos falar com ele. Damos outro fragmento. E agora tá recuperado. Ele vai se mover para o outro mapa. A gente continuando a quest dele então. Tudo certinho pra gente conseguir o troféu da quest. Exauram. O diálogo. Ele tá falando um pouco mais agora, tá? Se quiser acompanhar a história. Pode acompanhar. Eu tô passando. Certeza que tá na tela de vocês aí. E agora sim. Fechamos os NPCs que tinham. Os dois avançaram. Entramos mais uma facção. E agora vamos sim fazer a caçada. Melhor aqui por cima. Uma cambolha tinha. A gente já cai aqui. Não perde tanta vida. Cuidado com a vida, né? E agora a gente tem um item atrás. Aquele bicho horroroso ali. Um item que a gente precisa pegar aqui atrás dele. Pronto. Esse aqui. Trio de piras chamas. Ajuda demais a melhorar nossas armas. Que bicho mais feio, cara. Horrível. Sair fora dele. Capaz de dar pesadelo. Mostrar pra vocês então. Onde que está caçado ao mago. Vamos fazer a caçada desse mago. Cai aqui bem encostadinho. E já abre a porta ali. O bichão. Outro bicho daqueles. Acaba não vendo ele. Nem sei se tem os olhos mesmo. Vou matar essas moscas aqui. Pra não envenenarem a gente. O ideal é ficar embaixo delas, tá? Porque elas só atiram em diagonal. Não atiram pra baixo. Pronto. Embaça as moscas. Ninguém gosta de mosca. Que coisa. Esqueci de trazer meu inseticida. Ficou lá na casa. Ele tem uma casa, né? O NPC. O personagem principal, quero dizer. Mochilinha. Plantinha. Não deixem de pegar. Mais uma moscona. E tá aqui então. O atalho. Vamos abrir esse atalho. Vai ajudar bastante a gente. Depois a gente vai virar. Aqui embaixo. E tá aqui. A caçada. Vamos lá. Luxem. Luxem Vidraço. Um fotomante. Vamos fazer então. Toda a caçada dele. Neste vídeo. Aí é o último. Última caçada do vídeo então. Vamos fazer. Vamos aqui por cima. Lá tem um carinha. Tirar ele daí. Aqui ele não atira. Não tem distância. Já tô cuidando ali. Se o chefe tá pra cá. Não é esse, tá? Você aí já lutou com ele. Mais um cristalzinho. Tá bem. Ai, essas moscas. Pronto. Pegar todos os itens. Tá aí ele, ó. Ele fica meio invisível mesmo. Tá aí, ó. Fotomante. Vou subir. Além de pegar esse item aqui. Fragmento de sal. Muito bom. A gente pode estourar pra pegar mais sal. Ó, aqui tá acertando, tá? Ele fica invisível mesmo. É assim mesmo. Tá acertando ele. Se você ver ele assim esfumaçado. Tá dando certo. Então fiquei de longe e em cima. Sempre procurem fazer isso pra enfrentar os magos. A gente fica... Bem na foto. Vamos ver se cai algum item dele. Não caiu. Não queria mesmo. Vamos voltar ali. Ele já tá aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue acertar. Dá pra acertar aqui através da porta. Acertou. Ou ele foi derrotado pelo outro magos. Não sei. Não. Não é esse cara que a gente quer. Calma. Então vamos brigar. Vamos dar a volta por aqui, ó. A gente ativa alguns atalhos, ó. Deixa eu ver. Pra cá, por esses ganchinhos. Pronto. Pegamos os itens aqui. Aqui mais um set. Aqui, agora sim. Aquele... Aquela tirolesa, aquele atalho. A gente vai entrar, então. Essa portinha, ele vai tá pra cá. Ó, foi bem bom esse caminho. Já ativamos os atalhos, pegamos os itens. Vamos ver se já tá acertando. É, ele tá ali, ó. Essa fumacinha aqui é ele, tá? A gente fica esfumaciado. Tá mais pra lá. Ah, não queria ir tanto. Tá. Mas não deu. Não sempre estique até... Ah, ele trocou de posição. Beleza. Melhor. Deu certo, então. Tá pra cá. Tá ali. Tá, posição boa. Brigando contra o mal. Esse, é. Esse não é ele. É o inimigo dele. Tá. Subir aqui um pouquinho. Fazer mais... Mais umas armas. Quem não lembra, é só segurar o círculo pra fazer isso aqui, tá? Ó, esse coelhão aqui é brabo. Eles tão com bastante vida nesse momento já. E ele tá aqui pra esquerda. Esse aqui é o minion do outro mago. Vamos lá. Vou picar água aqui em venena. Não tomem banho nela. Não é um lugar bom. E aqui dá pra dar uma folga. Pra dar uma salvadinha. Recuperar o que foi perdido. Outro mago aí. Com licença. Não é contigo o problema. É com esse cara aqui, ó. Vou dar a volta, então. E por cima. Vai ter uma posição boa aqui. Aí, ótimo. Perfeito. Muito boa a posição. A gente fica paradinho. E a gente fica batendo. Isso aí. O que é bom. Saiu. Foi lá pra baixo. Tá bem. Vamos atrás. Esse é bem longa a volta dele. Ele circula muito pelo mapa. Se bem que a gente começou lá na outra caverna. Já tá aqui do outro lado do mapa, tá? Acho que é uma das maiores voltas desse aqui. Pegar mochilinho. Vocês viram a armadilha aí. Os ganchinhos, é. Agora, isso aqui tem que cuidar demais também. Morceguinho. Não sei quantas vezes morri pra esses morcegos. 10 vezes. E damos aquela descansada, então. E aqui a gente vai dar aquele pulo pra baixo, tá? Porque essa tirolesa vai mandar a gente pra outro lugar. A gente vai ter que dar uma volta até chegar aqui. Então é pra baixo. Aquele pulo mesmo, tá? Vocês lembram, né? Tenta cair nesse morrinho aqui. Tem um tiro teleguiado. E aí aqui, então. Vocês tem que estar com a vida cheia pra descer, tá? E não demorem muito pra encher a vida de novo. Porque pode acontecer isso aqui. O cara envenenou já, ó. Pronto. Ok. Cristalzinho aqui. Podem tomar um antídoto. Curar esse veneno. E vamos por aqui, ó. Devagarito. Ali tem uma armadilha, ó. Uma armadilha bem aqui. Aqui, ó. Nesse ponto, tá? Vou pular. Acabei não pegando aquele item ali. Vou pular da armadilha. E o cavaleiro verde. E esse... Olha só. Dois golpes já tá metade da vida. Falei pra vocês que ele é bravo. Aqui é complicado. Olha o morceguinho. Vamos descendo, então, pra caçada do mago. Esse mago circula por boa parte desse mapa, né? Fiz um cristalzinho. Minério tá aí, ele. Não era ele. Era o milion dele. A gente pega os itens que saem dele. Plantinha. Tá aí, ó. Esse é ele. Se teleportou, já. Eu tava indo lá pra cima. Pra ficar mais seguro, mas ele já... Sumiu. Com licença, seu coelho. Tem um mago pra matar. Tá ali na ponta, ó. Credo. Chovendo veneno. Aqui, vamos ativar aqui. Pra gente conseguir acessar aquela área. Pra baixo. E aqui um obelisco. E aqui um obelisco. Pra gente dar uma acalmada. Então, pegando a mochilinha aqui em cima. E ele já tá bem aqui na direita, tá? Agora aqui, nesse ponto, tá? Ele já tá perto de se transformar em boss. Ainda não, mas já tá perto. Ele varia os locais. Não vai ser exatamente os mesmos locais. Pode ser que seja. A chance é grande. Mas não se preocupem. Se não estiver no mesmo lugar, tá tudo certo, tá? Pra acessar ele como chefe, a gente precisa usar o cristal. É um local único. Diferente. Vocês vão ver como é. Mas aqui, normalmente, ele varia, tá? Outra vez que eu testei, ele estava em outro lugar. Olha, ele já foi lá pra cima. Ele volta aqui pra baixo. Por isso que eu tô estranhando. Ué! Porque é aqui pra direita. Pra lutar com ele como chefe, tá? Então, achei estranho que ele voltou. Normalmente, não tava acontecendo. Mas pode ser que aconteça pra vocês, tá? Por isso que eu estranhei, porque eu achei que já era. Normalmente, ele faz um caminho, um raciocínio, né? E aí, ele acabou voltando. Tudo bem. Se tem que voltar, vamos voltar, então. Então, vamos voltar. Até bom. Se por acaso acontecer com vocês, então já sabe. Se não, se ele já mandar ir pra direita, lá já é ele como chefe. Morseguinho, morseguinho. Tá aqui embaixo. Pode aparecer ali em cima também. A gente tinha aparecido ali em cima, né? Eu morri. Ó, tá aqui, ó. Agora desceu de novo. Eita. Um inimigo invisível. Olha a quantidade de vida que tirou esse danado. Nem dá pra saber que ele tá ali, né? Olha só. Que terror você é, hein? Toma magia na cabeça. Ele defende a magia. Essa novidade. Hum. Ó, olha pra trás lá. Tem alguém te chamando, ó. Tá vendo? Foi. Que danado esse inimigo. Bom que deu bastante. Então, vamos ativar aqui pra conseguir voltar lá. Acho que já tá na hora dele como chefe agora. Foi estranho ele ter subido. Que normalmente é um trajeto. Eles não costumam voltar, mas tudo bem. Vou dar uma descansada. Vamos ver se ele tá nesse ponto aqui. É, ele tá aqui, ó. Acho que foi agora. E agora sim. Dá pra acessar essa área. Agora sim é como ele chefe, tá? Aqui que é a área dele. Chefe não vai pra lá quando não é chefe. Só achei estranho ter voltado, mas beleza. Aqui usamos os ganchos. Logo que chegar aqui, então. Recupere a vida. Prepare a magia. Vamos enfrentar, então, o Fotomante. Luxem Vidraço. A cega ofuscante. Bem de bolsa na magia. Olha só. Aproveita. Agora ela deu a stunada. Eu tomo duas direto, como falei pra vocês. E já mais magia. Já foi? Ainda não. Tá quase. Cuidem esses golpes dela, tá? As magias dela. Fica no ar. E o golpe que ela dá é bem complicado. Porque ela dá um pulinho pra trás. E aí vai. E aí nos ataca, tá? Isso é complicado. Muito bem. Derrotado, então. Com certeza que vocês não vão ter problemas com essa build que a gente tá fazendo. É muito, muito de boa. E tá aí o troféu. O Fotomante. Mais um mago devorado. Muito bem. Esse ponto estamos com 50% dos troféus, tá? Mas a coisa já vai avançar mais rápido agora. Voltar, então. E a gente continua deste ponto aqui no próximo vídeo. Vamos dar aquela revisada. Matamos. Então, devoramos o Venomante. Matamos também o Necromante. Mais um coração na barriga. Entramos na aliança da mortalha. Neste vídeo, mais uma facção. Derrotamos o Sacromante. Outro mago devorado. O Sanguinomante também. Todos esses troféus. Os Vigilantes Sacramentados. Tem um novo integrante que somos nós agora. E derrotamos o Fotomante. Muito bem, meus amigos. Espero vocês na próxima parte. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.